Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal ps.drone É isso aí gente, mais uma vez o dronezinho caiu E eu quero compartilhar com vocês esse vídeo e falando um pouco sobre detalhes do voo, tá certo? Eu vou compartilhar a tela que nós temos, o vídeo que nós temos no momento do voo Com toda a telemetria do drone, todas as informações do drone E vou chamar a atenção para alguns detalhes Começando aqui, você vê que eu começo a gravação Eu começo a gravação no modo GPS, imediatamente, assim que eu começo a gravar Ele já entra no modo VPU, essa partezinha amarela aí da parte superior No centro da tela, na parte superior No modo VPU, caí para 9 satélites Mas eu vou seguindo com o voo Vou deixar você com a narração do momento do voo Inclusive eu estava agradecendo ao pessoal aí que participou da live Com vocês, aquele momento, certo? Era uma preocupação que eu tinha com relação a fazer lives Porque eu ficava pensando Poxa, e se ninguém assistir minha live, se eu ficar falando sozinho E não aparecer ninguém para assistir Mas eu me surpreendi Quando vi que antes da live entrar no ar Já tinha pessoas lá aguardando Isso foi muito legal Nesse ponto aqui, eu resolvi fazer um giro Nessa árvore à direita aí Esse giro sou eu que estou fazendo Fui fazendo o giro Observe que ele vai entrar agora Observe, eu vou parar o drone Mesmo assim ele continua puxando para dentro Chocou na árvore Voltei Aí alinhei Ele vai voltar para o GPS Quando eu subir Ele vai chegar a 14 satélites E volta para o modo GPS Eu vou seguir em frente Sempre que acontece O drone Entrar no modo VPU Ele está Ele me dá um erro magnético É como se o drone estivesse Em um ambiente com muito ferro Muito aço Alguma coisa assim Aí ele acaba acusando Esse erro magnético E se você observar É uma área que não tem nada Assim A única coisa que tem de É que Não poderia dar esse Esse erro Mas que está mais próximo Seria os arames Da cerca Mas Com certeza Não é isso Porque as vezes eu vou em local Que não tem cerca também E acontece Observe que ele está no VPU Eu vou seguir em frente Vou brincar um pouco Com o cavalo Chegando aqui próximo Do cavalo Observe que ele está Agora no modo ATTI O drone Ele não fica cravadinho Mas mesmo assim Eu Insisti Na verdade Foi uma insistência também Da minha parte Ver que ele fica oscilando Entre VPU E GPS Às vezes ATTI Que eu falo sempre É o modo mais Arriscado De voo O satélite Às vezes cai para 9 10 E aí fica oscilando Aqui eu vou seguir em frente Eu faço sempre Eu posto sempre Esses voos TET Que eu faço Nessa área É Eu Sempre gosto de voar aqui Esses voos E um mais baixo E fazendo Esses Esses treinos Até porque Eu falo sempre É um local Que está sempre Próximo da minha casa Minha casa está logo ali Próximo Após essa casa branca Aí na frente Aqui mais uma vez Temos mais uma árvore Aqui eu já parei Um pouco antes Alinhei o drone E aí passei Aqui aconteceu um fato Interessante Aí foi uma Uma falha minha Mesmo Uma falha humana Aí eu puxei o drone Para baixo mesmo E aí segui em frente Aí aqui Eu pensei em passar Nessa área aí Passar entre uma árvore E outra Eu vou deixar você Com a narração Da hora do voo De barato do drone É isso Na medida que você Vai aproximando Você vai vendo Que o espaço Vai surgindo Mas eu não vou Tentar passar não Se eu passar Vai bater ali Deixa eu voltar por aqui Aqui sim Dá para passar Observe as folhas Aí em cima E aqui a gente vai Passando por aqui Seguindo em frente Olha só Olha que doideira Gente Quase batendo Eu vou Eu vou voltar aqui Para você ver Um detalhe Você observar comigo Um detalhe Observe que Deixa eu voltar aqui Nessa parte aqui Nessa parte aqui Observe que O drone Quando eu paro Eu puxo ele Para a direita Ele vai começar Sozinho A ir para a esquerda Olha se você observar Pela folha da árvore Em cima Você vai ver Que o drone Está indo para a esquerda Esse comando Ele fez só Eu estava voando Sem óculos Não observei Que ele estava Puxando Para a esquerda Que ele estava Indo um pouco Para a esquerda Isso aconteceu Justamente Por conta Dessa falha Que está acontecendo No meu drone Está certo? Então Você que voa de drone Que faz esses tipos De voos Observar bem A telemetria Observar Bem a tela Para ver qual o modo Que seu drone Está voando Para evitar Para evitar Esse tipo De acidentes Está certo? E aqui está o drone Ele teve Uma pequena Avaria Quebrou Aqui Ele trincou Um dos braços Aqui Não sei se vai dar Para ver No vídeo Aqui Ele acabou trincando Nesse canto Aqui no cantinho É Eu vou tentar Fazer um reparo Para não ficar Com o drone Muito tempo parado Vou até colocar uma foto Que eu fiz Na hora do voo Eu vou colocar uma foto Para você ver como ficou Eu vou tentar Fazer um reparo Para não ficar Sem voar Até porque Eu só tenho Esse drone Até mostrei Um na live Mas Aqui eu não Vou mais com ele E Eu vou fazer Sem reparo Mas vou pedir Um outro braço Para assim que chegar Fazer a reposição Da peça É isso aí Esse foi o nosso Vídeo de hoje Agradecendo a todos vocês Que nos acompanhado No canal Agradecendo mais uma vez A todos vocês Que nos acompanharam Na live E fiquem todos com Deus Fiquem na paz E até o próximo voo Tchau A gente se fala